Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou a Nayara e eu sou do vlog Brincando de Escritora. Hoje eu convidei a Nayara, a Liza e a Juju, que elas estão ali atrás, pra meio que responder uma tag, não é muito uma tag, que é de torta na cara. A Nayara e a Liza vocês meio que já devem conhecer porque foram elas que inspiraram o Conta Noite das Garotas. E a Liza vocês não estão vendo, mas é pra ser foto dela em algum lugar aí na tela. A Liza vai falar coisas aleatórias ligadas à literatura e aí eu e a Nara vamos ter que responder de acordo com o que for. Quem não souber responder, a gente fez... a gente não, né? A marca que eu comprei fez chantilly, eu só bati. E aí... Eu quero muito fazer isso. Títulos de livros de romance. Um, dois, três e... Já! Belos astros. John! É... Bela situação. A última música. É... É difícil pensar essa impressão. É difícil pensar essa impressão. Nossa, amiga, que esclarece bastante, hein? Quer o cabelinho pra trás? Vai ser legal, hein? Vai ser legal, hein? Sobrou um pouquinho pra trás. Sobrou um pouquinho pra trás. Que nojo. É, a Luciana foi a melhor que a gente falou. Pode continuar. Quer que a produção pega o guardanapo? Não precisa não. Tira aqui. Tá uma pelota. Pode ir. É... Tá gostoso? Agora eu quero... Pega uma linha e segue com essa linha. O autor, sei lá, e vai na altura, entendeu? É difícil. Eu tenho memória apelativa. Vai. Agora eu quero... Eu tenho um bigode. Livros que inspiraram filmes. Já. Harry Potter. Querido de João. As confissões de uma viciada em compra. Esqueci o nome em português. Então vai estudar pra ShoppingHog. Ah, é... Ai, você vê! Percy Jackson! Tá, pra você também. Aproveita que você seria. Tá tipo Olaf. Porque você quer brincar na neve. Próximo. A vingança é doce, literalmente. Livros. É melhor não. Que foram best-sell em 2015. Foram best-sell em 2015? É... Destinado. A culpa é das estrelas. Foi em 2014. Então... Pode. Só a franja já era. Vocês sabiam. Ai, meu Deus. Vai. Na careca. Na careca. Nossa, eu já tenho nem abriu o olho agora. Não! Eu preciso tirar isso aqui daqui. Não precisa não, amiga. Come. Eu preciso de um pra te dar uma tortada. Igual você me deu agora. Eu ainda nem joguei no cabelo. Então vai. Então vai. Que... Aqui. É, me tem que achar de linda rosa. Tá, vai. É, ele furou com papel. É, ele furou com papel. Livros que te inspiraram quando você era criança. Poderosa. Droga, eu falo poderosa. É, papum, papum. Tô esperando. Droga, eu vou falar poderosa. Harry Potter. Droga, eu vou falar poderosa. Ficou. Bruxa Nilda. É, Diário de Serafina. Querido diário oratário. Nossa. Nossa. É... Zero, zero, all. Harry Potter. Porque tem que repetir. Não pode. Não pode. Não pode. Eu não via quando eu era criança. Por que você tá com esse chantilly rosa? Ai, que da hora. Que rosa. Rosa. E aí, tem que repetir. Deu. Não. Não. É, eu não consigo abrir o olho. É horrível, não é? Então, você está com aquele chantilly rosa? Foi no chamelezinho. Não, não sei. Eu tenho de gel. Não, eu só paguei. Você fez pra mim. Não está conseguindo passar a líquida. Você já chega no meu nariz. Eu estou respirando, gente. Você botou a sua terceira Pronto, vai Eu sou o Olaf, Gil Livros que viraram séries Livros que viraram séries? É, Three Little Wires É, não sei É muito difícil pensar Vamos uma de objeto Que aí dá pra ir mais um Filha da mãe Você tá tão linda, amiga Tá gravando esse negócio, né? Livros que estão nas suas estantes Tá, Belo Desastre Perdida Não podia repetir, senão eu tinha venido Harry Potter Mas no dela tem também Mas Harry Potter fez parte da minha estante Um, dois, três e já Papo, Belo Desastre Harry Potter Perdida Caçador de Papas Encontrado A garota que roubava livros Destinado Amanhã você vai entender Bela Distração A última música Fazendo meu filme O Diário de uma Paixão Fazendo meu filme 2 Então, Harry Potter é a câmera secreta Fazendo meu filme 3 Agora é a hora da vingança, Nayara? Porque eu acho que você falou alguma coisa assim Não vai muito além do cabelo Porque eu só... Isso que eu ia fazer Não, viu? Parece tarta na cara Seus cílios estão muito engraçados, amiga Ela tá tipo, a vingança vai vir Ela tá tipo, retirando cada pedacinho Tipo, a vingança vai chegar Pensa que é um ótimo trafante Alice Você não faz isso ter gordura pura? É um ótimo trafante O Rosa? Não O livro que vier na sua cabeça Dá-nos, vassa Porra, mas eu gosto muito desse livro Uai, é o primeiro! Vai A última música Você gosta desse, hein, querido John? É... Noite de tormenta É... Louca por você É... Menina com pavalírios Apaixonada por você Sério? Really? Eu não consigo pensar Ah, já tentou Eu acho que eu te sufoquei Tem algum benefício que você consegue esperar aí, né? Só precisa ir Mas infeliz, você contou pra fechar o vídeo Não, você vai fechar o vídeo sim Então é isso! A gente espera de verdade que vocês tenham gostado Eu gostei muito Foi muito divertido Claro, né? A Nayara ainda vai ter fingança Tô com medo de quando a câmera desligar Do que vai vir por aí Mas se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de vir aqui embaixo E clicar em gostei Que ajuda muito o meu canal Se você não é inscrito Também é só vir aqui embaixo E clicar em inscrever-se E não esquece de comentar Pedindo pra Nayara voltar E pra Desondra sair de trás das câmeras Muito obrigada por assistir o vídeo até o final E tchau! Tchau!